Damas e cavalheiros, sejam todos muito bem-vindos a mais um Rodada Ninja NBA! Antes de começar esse programa espetacular, por favor já se inscreve aqui no canal, já ativa as notificações pra você não perder nada do seu canal Nunca Mexa, que agora está mais lindo do que nunca! Dá uma olhada na nossa página inicial! Bodo Longo, você é espetacular meu brother! Dá uma olhada porque nós estamos trabalhando duro pra levar pra você o melhor! E já deixa o seu like no vídeo, porque isso daqui tá explosivo! É o canal Nunca Mexa chegando a milhão meu truta! Ontem tivemos 6 jogos pela melhor liga de basquete do planeta Terra, e vamos começar diretamente de Nova York, aonde o Brooklyn Nets recebeu o Denver Nuggets! E o Denver começou amassando a equipe do Jay-Z! Malandro, quando eu me dei conta, eles já estavam liderando por 26 pontos de diferença no intervalo! Todo mundo achou que o jogo estava a ganho, menos a galera do Brooklyn Nets! Do lado do time do Denver, Nicola Jokic, The Joker, fez um double-double com 23 pontos e 11 assistências! Will Barton fez um partidaço com 22 pontos e Jamal Murray contribuiu com 20! Mas o Brooklyn Nets não desistiu! É isso que eu amo do basquete! O jogo nunca está perdido, meu brother! O jogo é longo! Ele é longo! E se você não parar de trabalhar e ir pra cima, tudo pode acontecer! Mas é claro que tudo pode acontecer! Se você tiver Durantla no seu time, meu brother! Se não, você pode trabalhar um pouco e vai se lascar! Durantla! Você é sensacional! 34 pontos pra esse monstro do basquetebol! Um dos maiores cestinhas que esse jogo já viu! 13 assistências e 9 rebotes! Quase um triple-double pra ele! Mas ele não precisou! Porque Carys Loverty também chegou pesado e meteu 20 pontos! Mas Durant foi demais pra eles no final! E vitória do Brooklyn Nets! Miami Heat e Philadelphia 76ers travaram um duelo de muito respeito! Esse foi o pega pra capar de verdade! Do lado da equipe da Flórida, o menino prodígio Tyler Hero continua destruindo defesas por onde ele passa! 34 pontos pra essa máquina de colocar a bola na caçapa! Também tivemos a contribuição do cestinha chutador nato! Duncan Robinson que meteu 26! E Precious Ashwa! Fiquem de olho nesse novato do Miami! Porque o pivô nigeriano é bom pra caralho! 17 pontos e 13 rebotes pra esse monstro! Mas do lado do Philadelphia tinha um time muito valente! Puta que é o pariu só de pensar que o Miami teve o jogo na mão! Mas não teve jeito! Vacilou, tomou! E quem não tem nada com isso é Danny Green que desencantou! 9 bolas de 3 igualando o recorde da franquia! E 29 pontos pra ele que é tricampeão da NBA! Mas a estrela da noite foi Joel Embiid! O pivosaço do time do Philadelphia! Meteu 45 pontos e pegou 16 rebotes! Vitória do time do Philadelphia! A equipe do Boston Celtics ia encarar o time de Cristiano Feliz e o Chicago Bulls! Mas o jogo foi cancelado! Então vamos falar de San Antonio Sports contra Oklahoma City Thunder! 6 jogadores em double figures pra cada lado! Um ataque balanceado! É assim que a gente gosta de ver! A bola passando de mão em mão! Do lado do time do Oklahoma City Thunder! Sean Gilgues Alexander foi o destaque com 20 pontos! Mas não foi suficiente pra ganhar do time de Greg Popovich! Lonnie Walker no quarto! Este malandro que voa! Esse cara tem um jato no rabo! 24 pontos pra ele! E vitória do San Antonio Spurs! O time do Tadias foi até Ohio fazer uma visitinha para o poderosíssimo Cleveland Cavalier! Só que tivemos um problema! A equipe do Cleveland resolveu não entrar na quadra! Todo mundo estava com uma diarreia sanguinária e não compareceu! O Tadias que não ia perder viagem, vincolhe o inhame! 20 pontos pra Bogdanovic! 21 pontos pra Jordan Clarkson! E o superstar Donovan Mitchell foi o cestinha da noite com 27 pontos! Do lado do Cleveland ninguém compareceu! E o inhame entrou! O time do Golden State Warriors recebeu a equipe do Indiana Pacers! E malandro! O Golden State está se arrumando! Draymond Green voltou e colocou uma intensidade defensiva que eles estavam precisando demais! Andrew Wiggins está jogando como um superstar! 22 pontos pro cestinha da esquipe de São Francisco! E Stephen Curry não precisa nem falar contribuiu com 20 pontos! Kelly Ubre Junior que está encontrando o seu melhor basquete fez 17! Mas o Indiana estava fulminante! Aaron Holiday fez um Double Double! 16 pontos pra ele e 3 assistências! E também tivemos Double Double dos Big Man do time de Indiana! Da Manta Sabones esse animal! 18 pontos e 14 rebotes! Mas a noite pertenceu a Miles Turner! Eu sou fã do jogo desse malandro! 22 pontos! Uma bala de 3 crucial no final da partida! E 12 rebotes pra esse monstro! Vitória do Indiana Pacers na casa do Golden State! E no último jogo da noite! O time do Houston Rockets foi triturado! Pelos atuais campeões do Los Angeles Lakers dentro de casa! Não vale nem destacar nenhum malandro da equipe do Hilton! Porque o Massac foi feio! Oh coisa feia de ver! O Lakers que não tem nada com isso foi pra cima! 6 jogadores em Double Fingers! O jogo foi 30 pontos o jogo inteiro! 19 pontos e 10 rebotes pra esse monstro Anthony Davis! E 26 pontos pra King James! Que tá brincando de jogar basquete! Ele meteu uma bola da zona morta! Alá Stephen Curry maluco! Ele chutou e já virou olhando pro banco sem ver a bola cair! E só escutou o grito da galera! Vitória do Los Angeles Lakers que passou o trator! Este foi o seu rodada Ninja NBA! Muito obrigado pela sua audiência! Nós estamos aqui lutando contra o sono! Contra o cansaço! Contra tudo! Pra trazer pra você o melhor de basquetebol! E nós não vamos parar! Meu truta! Não deixa de se inscrever no canal por favor! Ativa as notificações! Deixe o seu like! E dá mais uma olhadinha na página inicial do seu canal Nunca Mexa aqui no Youtube! Porque nós estamos vindo com mais novidades e inovações! E deixando o canal muito lindo só pra você! Então malandro! Se você tem um objetivo vai atrás dele! E qual é o nosso? É fazer um programa mais foda todo santo dia! Rodada Ninja NBA!